Música Estamos no São Sique em cima de uma torre do Cefalos Mas lá que a gente vê o vale das mãos A torre da frente é a torre principal Que é a piscinha do The Palace Uma piscina enorme Temos uma pequena caçoeira lá embaixo Ah! O fundo O parque das águas O vale das ondas Tem uma Faz onda artificial A piscina artificial Lá o fundo Tem uma Ponte sem terremoto Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL